E aí Caramba, eu tava espremendo um aqui do lado aqui, não tava vendo, ó Ai, ai, ai Tava olhando entre os outros, tinha outro lá atrás Tava prestando atenção no cara, tava lá atrás, tinha um carro aqui embaixo É, agora você espera aí, essas ruas aqui é foda, não? Aqui tem que comer duas faixas Bora, tio Ainda peguei a calçada do lado de lá ainda Pegando toda a faixa de cá, tem um carro aqui do meu lado, aqui E tamo junto, né? Cambada canal clandestino, tinha, né? Esse videozinho aqui é só pra complementar a novela obra macho Agora eu poderia ter virado por baixo ali também, é melhor Dá na mesma, né? Que safoda 19 horas e 43 minutos Juntamente aí com clandestino Vamos ali pra candeiro mais uma vez Vou entrar pelo lado de baixo aqui O lado oposto daquilo que eu deveria entrar, né? Eu tava na entrega bem aqui perto aqui, né? Então não vale a pena eu pegar o trânsito todinho Fazer o giro lá por debaixo Lá pra entrar pelo sentido que eles querem lá no mapa, né? Então não faz sentido nenhum Então vamos por aqui Um estresse danado, tá doido Quando vem aqui pra dentro aqui é Às vezes é bom, né? Às vezes é massa Mas tem hora que É complicado, né? Tem muita paciência E não é todo dia que a gente tá com paciência, não Junto com o cansaço, né? E tudo mais Vamos levar pra cá A velocidade aqui acho que é 40 30 ou 40, né? 40 E eu coloquei 7 Nem prestei atenção, né? O melhor dividido é Mas acontece, né? Já que eu não encossei no cara, né? Mas quase que eu esprembro ele ali na No guarde-rei Que tinha o guarde-rei ali A esquerda dele ali, né? E aí E era carro, né? Se fosse uma moto é mais perigoso ainda, né? Porque às vezes é Você tá olhando aqui Não tá vendo o cara Mete a seta Dobre pra lá O cara O bontuqueiro tá bem aqui de baixo Aqui, né? Quando você vê o caminhão faz só Aquela Tudo Já era, né? Deu aquela sacudida na cabina Já era Passou por cima Ontem chegou uma carta Lá em casa, lá Da prefeitura de Londres Falando que meu carro não Não é É LEDBOD Pra entrar aqui em Londres A partir de Final de abril De 2019 Se eu quiser entrar com meu carro aqui dentro Eu tenho que pagar 12 contas Caminhões que não é Que não é a norma Agora custa Qualquer um, né? Tipo, a entrada dentro da área lá de Lonsar É 11 11 libras Que é o preço lá do centro, né? Durante a semana Sábado e domingo É livre, né? Você pode entrar, né? Aí lá na carta tá lá, né? Quem quiser Agora acelera Caminhão A partir dessa data aí Vai custar 100 conto 100 pilão Se não for Dentro das normas Das novas leis aí, né? Por isso que o Dave Tá trocando esse caminhão dele, né? Esse aqui é Euro 6 Então tem que ser Desse catalisador novo aí, né? Emissão e tudo mais Esse aqui pode entrar E não tem que pagar nada, né? Agora ele tá pagando 11 11 libras, né? Os caminhões que não respeitam As normativas novas aí, né? É 100 pilão Cada dia que você for fazer Uma entrega aqui dentro É 100 conto E carro 12,50 Se não for carro novo Diesel O meu já não O meu não entra naquelas Nas leis que eles querem lá, né? O catalisador do carro lá, sei lá Não é de acordo com aquilo Não é de acordo com aquilo que eles querem Não é 1,06 da vida Então Eu não vou poder entrar mais Ali dentro do centro 24 horas por dia 7 dias na semana 7 por 7 24 por 24 Ou seja Esse prefeitinho Bossa deles aí Eles dizem Eles que é pra Conter a poluição, né? Ou seja Você rodeando em volta Aqui da área protegida Você pode poluir Você pode estar andando aqui Você pode poluir A vontade Se você passar uma rua pra lá Já não pode poluir mais Como se a A fumaça, né? Como se a fumaça Dessa rua aqui Não vai pra aquela rua de lá Porque o que divide É uma zona, né? São áreas, né? Então Tipo Vamos falar aqui Daquele semáforo pra baixo Ali Você já tá dentro da Da área protegida, né? E do semáforo pra cá Você tá fora Então do semáforo pra cá Você pode andar com o carro normal Que polui Do semáforo pra lá Você não pode andar mais Com o carro que polui Se você quiser entrar lá Você tem que pagar, né? Ou seja Pra proteger o meio ambiente E melhorar a área Que o pessoal Que tá de lá do semáforo Respira Ou seja De cá Você pode soltar Fumaça à vontade Não vai pro lado de lá, né? Parece que naquela ideologia Ali eles vão levantar Tipo uma parede Até lá no celular Com um ventilador Que empurra O ar puro Dali de dentro Pra fora, né? Tipo assim Acho sempre Desse lado da Itália, né? Pra mim Isso aí sempre foi uma Uma puta De uma malandragem Se quer falar Se quer proibir, né? Coibir, né? O número de veículos Porque realmente aqui É absurdo, né? O tanto de carro Que tem na rua Mas a frota inglesa Igual vocês veem No vídeo direto aí, né? Nas gravações E tudo mais A frota inglesa É uma frota nova Os caras são novos, né? A maioria são novos, né? Mas se eles querem Coibir essa coisa Ou diminuir O fluxo de veículos Que vai lá dentro do centro Fala logo, cara A partir de hoje Só entra carro Sei lá Tal de tal E com autorização Tal de tal Pronto Pra diminuir o fluxo Essas paradas aí De porra ecológica aí Que não é pra diminuir A poluição Isso aqui Tá tão pato São nove milhões Já estão em quase Pra dez milhões de pessoas É carro até em cima De árvore aqui, né? Tipo A fumaça daqui Não vai pra lá? A poluição que tá aqui Não vai pra lá? Lógico que vai pra lá, né? Ou seja Tá Vamos falar Não, não vai Tá certo Lá dentro tá andando Poucos carros Os carros que tão andando lá São todos aqueles Com as normas boas, né? Beleza Vamos acreditar nisso daí, né? Aí o cara que tem Eu tenho que virar aqui Em algum canto aqui, ó Aí eu tô com o Scania V8 Puta de um diretão Ali no cano mesmo Que sai aquela fumaçona preta Deixa eu ver aqui Onde é que eu vi daqui agora Acho que é aqui, ó Candem Vamos virar aqui Eu tô com o puta de um Scania Com o V8 Diretão daquele De uns 700 e tantos Cavalos aí De barabunda aí Que solta aquele cano De fumaça preta, né? Aí eu vou lá Peraí, eu vou pagar aqui Só quero poluir dentro, né? Eu pago Mas eu vou poluir Do mesmo jeito, né? Tipo, tá indo o dinheiro Obviamente Lá no caixa da prefeitura, né? Que eles vão usar lá De acordo com aquilo Que eles acham Que deve ser usado Mas tipo Não tá Não vai melhorar Não sei o que Se tira todos os carros da rua, né? Todos os diesel Carro diesel da rua, né? Pra realmente Acabar com a poluição, né? E esse aí É um daqueles prefeitinhos aí Que ele Ele preserva Ele é focalizado Na No ciclista, né? Tipo Ele tá metendo Pista ciclável aí Pra tudo quanto é canto Aqui dentro Tipo Umas avenidonas Que tinha aí Que tem, né? Vai virar uma faixa só Já não dá, né? Duas faixas, né? Fica travada direto, né? Não Ele vai reduzir Aqui lá Vai ficar Uma faixa só Porque a outra ali Vai ser ciclável, né? Pros bicicleteiros O povo tá louco Esse cara Tá doido com ele Tem uma parte ali Do embarque Pé do Big Ben ali Ali é um puta De um trânsito também Fodido Tá lá Um monte de obra lá Pra fazer uma pista ciclável lá Pra aumentar a pista ciclável Pra melhorar pros ciclistas, né? E quem tá de carro ali Tá ferrado, né? Tem espaço, né? Tem lugar aí Que pra dividir Com essas pistas cicláveis aí Que Realmente Eles usam bastante, né? Eles usam muito Tipo Vamos falar um ônibus, né? Um caminhão Um ônibus ou um caminhão Assim Você anda colado Quase encostando no outro, né? Você tem que engarrar no volante aqui E certinho Que é milimétrico, né? Você balançou pro lado Você encostou no outro Porque é muito apertado Eu vejo no grupo de caminhoneiro aqui Os caras ficam loucos Tá tudo doido com ele, né? Com esse prefeito aí Tem muitos lá Que eles falam lá, né? A gente deveria deixar A cidade uns dois dias Sem mercadoria nenhuma Aquela mesma questão lá do Que aconteceu na greve Dos caminhoneiros no Brasil, né? Começa a faltar tudo, né? É isso aí Agora eu tenho que virar O poço tá aqui Eu tenho que virar aqui E geralmente quando eu venho Eu venho pelo lado de lá Aí vamos ver Senão eu vou ter que trocar de carro, né? Se eu quiser vir aqui dentro Senão eu tenho que parar na periferia Pegar o metrô e entrar Porque sinceramente Eu não tô querendo trocar de carro Opa, tem um saindo Eu vou entrando, ó Vamos jogar ali já Pra gente fazer essa manauro E aí Olá, né? Acabou de sair um caminhão lá de dentro, né? O andar chega. 100%. Vamos filmar a manobra. Já está aqui mesmo? Já está filmando? Vamos gravar a manobra também? O lugar chato é esse aqui também, né? Oi! Nasquei! O tio já chegou ali para abrir. Tio violento! Agora vamos ver se nós põe esse caminhão na primeira, né? Vamos ver se nós conseguimos encaixar ele lá na primeira. Olha o lugarzinho aqui lá em casa. Vamos ver, vamos ver. Sem se emocionar. Olá! Está frio. Acho que são quatro ou cinco paletas. Quatro ou cinco? Sim, não é muito. Vamos ver. Vamos ver. Assim, vamos ver o vidro ali. Vamos ver o vidro ali. A parça colada, olha lá! Agora o B.O. é aqui na frente aqui, né, o muro. De novo, né? Não dá pra ver ali, né? Agora eu peguei as morais do lugar aqui, ó. Foi na primeira. Trânsito da Virgem, hein? Vamos desligar a geladeira ali. Ó, perfeito. Retinho. Olha lá. Cavalo com a carreta, retinho, centrado, belezinha. Do jeito certinho lá nos batentes lá da B.I. dele ali. Olha lá mais um. É isso aí. Matando da cobra e mostrando do pau. Vou fechar aqui porque tá meio frio. Espera aí. Tem poucos palas, né? Acho que vai ser uns cinco só aí. Quatro, cinco. Espera aí descarregar aí pra gente ir embora. Caramba, demorou, hein? Dez horas já. Vamos ver se nós sai daqui cem. A gente entrou cem por cento, né? Vamos ver se nós sai cem por cento. Passa duas carretas ali uma do lado da outra. Olha lá, beleza. Ha, 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 ha. Vou de lá. Thank you. O supermercado até fechou. Tá tarde pra caramba. Já é pra não tá lá embaixo, ó. Chegar tarde em casa hoje. O cara demorou demais pra descarregar quatro palas. Ficou umas duas horas ali. Ainda carregou um lixinho ainda, né? Aí eu pensei, aí não, aí. Aí não dá certo, não, tio. Deixa eu colocar aqui, ó. A próxima, a próxima destinação. Ander. Agora não lembro se lá eu posso só passar ali, não sei se ela tem às dez, às onze, às nove. Vai devendo a rua, seu corno. Vai devendo a rua, seu corno. Não tô vendo a placa ali, vão virar ali, ó. Lá de cima pra baixo tem, daqui de baixo lá pra cima não tem, né? Não sei. Vai ter a descrita aqui, ó. Vai vira aqui. Bora. É isso aí, cabada. Tá aí, mais um vídeo com vocês aí. Só aquele bate-papo legal. Hum, agressivo, hein? Essa botona. É nóizinho forever. Juntamente... Eu ia falar juntamente com o Frajola, hein? A Frajola não tá presente. Se inscreva no canal você que não é inscrito. Deixa o vídeo pago com like. Aquele beijo na bunda consagrado, né? Aquele beijo na bunda responsa. Até a próxima. Fumar!